Salve pessoal, beleza? Pra você que quer aparecer aqui no X Racing, é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde está escrito, envie seu vídeo. Um bom vídeo pra você e um abraço! Vixe mano, ai não, me ajuda, me ajuda sim. Oi meu chapa. Vou abaixar que eu saio agora, enquanto ela tem um medo do apoio, o seguro está vencido. Bom dia, eu vim de lá de dentro, lá perto da Vila de São Bernardo, aí eu vim por ali porque eu já tomei um bote. Abaixa a placa e dá documento da moto sobre a educação. Tá bom, tudo bom. Nada, tem um teiro aqui que é online, peraí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Encosta. Manda a cabeça. Manda a cabeça. Manda a cabeça. Você acha que você está onde para andar desse jeito, hein? Não. Hã? Coloca a mão no pezinho aí. Desca, mão na cabeça. Manda a cabeça. Manda a cabeça. Manda a cabeça, eu tenho que desenhar para você. Faça as pernas. Faça. Quantos anos você tem? 22. Desabilitado? Sou. Abaixa o braço. Bem diferente para mim aqui, ó. Você vai encostar aqui na parede e tirar esse capacete. Tchau, tchau. Eu perguntei alguma coisa para você ainda? Não, senhor. Eu perguntei alguma coisa para você ainda? Oi, senhor. Sujeito homem, senhor. Papo reto, senhor. Se você é homem, eu também sou. Tá bom. Você viu o que você estava fazendo lá? Tá bom. Por que eu te abordei? Não sei, senhor. Ah, você não subiu em cima da calçada ou estava andando agora? Eu só passei por causa do caminhão. Eu tenho duas câmeras. Uma aqui e a outra aqui. Qual que você quer assistir? Hã? Então, beleza. Então, eu assumi os seus atos, beleza? Acosta aqui, ó. Você já foi preso? Já. Você foi preso do que? Seu documento está aí? Oi? Seu documento está aí? Não. Eu sei de qual. Estou indo para cima da equipe para na vitória de Marcia. Estou indo para cima da equipe para na vitória de Marcia. Estou indo para cima da equipe para o rock umvelhecer. . . . O que é isso? E aí Só dois lados Desgachar Que risco? Obrigado Obrigado. Obrigado. Não tem problema. É escape direto. É uma blip ou uma abordagem? Pode revistar. Entrelaça os dedos atrás da cabeça. Entrelaça os dedos atrás da cabeça. Entrelaça os dedos. Entrelaça os dedos. Ninguém está brincando aqui, senhor. Entendeu? Não, mas não é para acelerar a minha moto assim. Mas agora respeita o procedimento. Onde o senhor conversa? Eu respeito, eu respeito. Está sendo respeitado por nós, tá? Quem acelerou a minha moto era respeitado. Mas depois eu converso. Nem eu não acelero ela. Depois eu converso. Tô em mim, tá me olhando assim. Não, não é? Não, é o que eu tô fazendo assim. É o que eu tenho aqui ele? É uma moto ali. Meu, meu amigo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai mostrar pra vocês aí Presídio Agenor Martins Se eu não me engano o nome Grande pra caramba Mas Não quero morar aí dentro Aqui é a Caba Aqui é a Caba o asfalto Pra lá já é sítio A Guarita aí, grandona Filé Cê tá doido É pertinho de cara Como eu falei pra vocês De lá de casa Que eu marquei o carro E me deu 5km e pouquinho Mas eu vou falar pra você Não desejo pra ninguém Porque eu vou falar pra você Morar trancado é f*** Mas fazer o que? Não com suas escolhas Aí ó O presídio é isso aí Vou fazer uma thumb e meia aqui Rapidão A capa do vídeo né Bom dia chefe Só que eu tô gravando um vídeo Pro Youtube Mostrando aqui O asfalto novo Bom dia Não sei se pode Se não pode Cara Nessa área aqui Você não pode gravar Você tá gravando Mostrando o asfalto Mostrando o asfalto Que chega até no presídio Agenor Martins É pro Youtube Eu tenho um canal no Youtube Eu gravo vídeo de motovlog Mostrando Mostrando a cidade né Tem minha habilitação Tem o RG Você é da cidade mesmo? Sou eu moro aqui Do lado do Biancão Tá aqui no celular A habilitação Que essa minha aqui Já tá vencida de papel E não chegou a nova Você pode abrir o aplicativo aí Pra vontade Rapaziada do céu Tava ali de boa Ali em Seju Eu tomei aquele enquadro Pra ficar esperto Mas também eu vacilei Parei na frente do presídio Pra tirar uma foto Aí é vacilo demais menino Mas graças a Deus Deu tudo certo Os policial puxou Minha capivada todinha ali Não encontrou nada Porque eu não devo Lá pra justiça Eu expliquei pra eles a situação né Como vocês viram o pedaço aí Eu expliquei pra eles Que eu gravo vídeo pro Youtube Mostrando a cidade Mostrando asfalto Fazendo motovlog Entendeu? Entrei no meu canal do Youtube Abri lá tudinho no celular Mostrei pra eles Tiraram foto Pediu documento da habilitação Documento da moto Tudo certinho Graças a Deus me liberaram Aí galera Enquadra hein Enquadra ao vivo hein Beleza irmão Opa Boa tarde Toca digital Pode ser Beleza 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 Vai tirar pra lá Foi tomar Mas ficou tomar na minha cara Não Foi Não Descutei Vou virar Conhecer o canal Conhecer o canal lá também Renato Junior Agora eu parei de postar Porque eu tava na rocântia Eu tava um hipnótico lá É Mas Deixa eu ter um outro lá ainda Ah não Beleza Tranquilão O canal é só novidade Não tem bagunça Tem nada Tem drone lá Vamos que vamos Forte e leão Sincero né Mãos parceiros Tiro de Tiger Tá ligado Tiro de XJ Tá ligado O couro tá correndo E foi nada A largada Nosso parceiro Nosso parceiro Cachorro e Chorros Isso tá aí Está estranho, hein? Aê, está estranho, hein? Aê, está estranho, hein? Vixe, vixe! Não, não, não! Obrigada! Vou desligar aqui, ó! Tira a chave! Se você correr, eu vou desligar! Tá bom! Pode descer? Desce! Olha a chave, policial! Está a chave! Você esteve preso no quê? Nunca fui preso! Desce da moto! Está bom! Está a chave! Está a chave! Desce da moto aí, cara! Desce da moto? Vou pôr no pezinho! Vou pôr no pezinho! Ué, no pezinho! Pôr no pezinho, velho! Pode ser! Desce aí! Tá bom! É, velho! É, velho! É, velho! É, velho! Segura aqui! Tá bom! Mas não vamos desanimar, não! Olha aí, ó! É o SBT! É SBT! Será que deu ruim? É SBT! Será que deu ruim? É, velho! É SBT! 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 Sim? Vou falar uma coisa, isso aí já é inversão demais, viu? O quê? O trânsito não prevê isso aí não! Ah! Se não é uma coisa, isso aí não é outra! Vai ser multado, e a multa é 300 pau! Ah! Eu nem mexo, eu nem posso! Só tô me explicando! Tô me explicando porque, de repente, se informaram errado, você tá cometendo fração de tudo! Beleza! Mas, no caso, uma camerazinha... Não, a câmera não tem problema! Beleza! O celular não! O celular é bem específico! Beleza! Eu tô tentando previdenciar a camerazinha! Valeu! Obrigadão!